Você dorme perto de quem ronca? Então não deixe de assistir esse vídeo. Olá pessoal, eu sou o doutor Mohamed Saada, otorrinolaringologista e hoje eu quero falar com você que dorme perto de quem ronca. Você sabia que você pode ser considerado um roncador passivo? Isso mesmo, roncador passivo. Nós conhecemos pessoas que são fumantes e fumante passivo, que pode ter problemas de saúde tanto quanto um fumante. Quem convive perto de um fumante pode desenvolver diversos problemas de saúde. E você que dorme perto de quem ronca, você também é considerado um roncador passivo e pode desenvolver diversos problemas, inclusive diminuir a expectativa de vida em até 15 anos. Nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo para vocês, tudo que deve ser feito para vocês terem uma melhor qualidade de vida e ter até uma vida conjugal muito melhor. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, nosso canal está crescendo demais. Ativam o sininho e tem muito conteúdo relevante para vocês aqui no canal. Então vamos para o vídeo agora. Dormir perto de quem ronca pode ser extremamente estressante para quem está dormindo perto de quem ronca, inclusive para quem está roncando e tendo apneia. Porque quem dorme perto de quem ronca, acorda várias vezes durante a noite, fica irritado, não consegue dormir direito, no outro dia acorda estressado, acorda cansado e quem está roncando leva cutucão a noite inteira, não consegue dormir direito, acaba podendo gerar até problemas conjugais. Então esse vídeo, a intenção é trazer uma melhor qualidade de vida para vocês e para começar explicando tudo isso, eu vou trazer explicando como que é os estágios do sono, que tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida, inclusive expectativa de vida. Então vamos lá, imagina a pessoa que é acordada, sono superficial e sono profundo. Normalmente nós dormimos, entramos no sono superficial, vamos para o sono profundo, dormimos a noite inteira e acordamos de manhã bem dispostos, descansados, dormimos, cheio de vigor, com a memória em dia, porque nosso corpo foi reparado durante a noite. Na verdade, nós temos mais estágios do sono, só estou fazendo dessa maneira para ficar mais didático para vocês. É aqui no sono profundo que nós vamos regular o nosso corpo inteiro. Então primeiro, imagina a nossa pressão arterial, está 12 por 8, uma pressão normal. Quando chega no sono superficial e vamos para o sono profundo, essa pressão diminui, cai para 10 por 6, 9 por 5, então a pressão fica mais leve. Nós temos uma hipotensão normal do sono, isso tira a sobrecarga do sistema cardiovascular. Nossa frequência cardíaca, estava batendo a 80 batimentos por minuto, chega no sono profundo, ela vai para 60 batimentos por minuto. Toda a nossa memória é regulada aqui, então tudo que nós passamos durante o dia vai ser regulado durante a noite. Então, por exemplo, você fechou um contrato e era o sonho da sua vida aquele contrato. O cérebro vai entender que isso é importante no sono profundo, vai colocar na sua memória. Você passou por um lugar e um cachorro latiu. No final do dia ou quando você for dormir, o cérebro vai entender. Ah, esse latido aqui não tem significado nenhum, vamos jogar fora, você não precisa lembrar disso. Então toda a nossa memória e reparação cerebral é feita aqui. Inclusive, o nosso humor é regulado durante o sono profundo. Então todo o humor de quem ronca, de quem ronca não, vamos falar primeiro de quem não ronca. O nosso humor, quem dorme bem, geralmente ele tem menos irritabilidade, ele fica menos nervoso. E isso ajuda a pessoa no seu dia a dia. Fora isso, toda alteração metabólica pode ser regulada durante o sono. Então o cortisol, hormônio do crescimento, que é muito importante para as crianças ou para quem está preocupado em manter massa muscular. Problemas como colesterol, triglicérides, insulina, glicose, enfim. Toda a parte hormonal é regulada aqui. Inclusive, a leptina, que é o hormônio da saciedade, é liberado no sono profundo. Então nós temos menos fome durante o dia quando dormimos bem. Então podemos dizer que nós podemos emagrecer se nós dormirmos bem. Isso ajuda muito. Agora vamos para quem ronca e depois vamos para quem dorme perto de quem ronca. Então vamos imaginar aqui. Imagina acordado, sono superficial e sono profundo. A pessoa dorme, quem ronca, né? Chega no sono superficial, relaxa toda a musculatura e ele começa a roncar. Chegou no sono profundo, a pessoa para de respirar. Parou de respirar pelo menos 10 segundos, isso é considerado apneia. E apneia, o que ela vai fazer? É se você fica mais do que 10 segundos sem respirar. Eu tenho pacientes que já ficaram 1 minuto, 1 minuto e 10 sem respirar. Se eu pedir para ele no consultório fazer isso, ele não consegue. Quando a pessoa entra em apneia, que é pelo menos 10 segundos sem respirar, vai faltar oxigênio onde? No cérebro. E o cérebro é a usina que está em todo... Ela está gastando muita energia e necessita de oxigênio. Aí ela vai falar, João, Dona Maria, acorda aí e me busca oxigênio, porque eu estou aqui, estou no meu limite, já estou na minha reserva. Aí a pessoa volta com o ronco ressuscitativo, volta a respirar, oxigênio no cérebro, às vezes até para de roncar e volta para o sono profundo. Ou às vezes a esposa ou o esposo cutuca o companheiro ou a companheira e ela volta a respirar, para de roncar e depois volta para o sono profundo e para de respirar. Ou volta a ter ronco e apneia. E vai fazendo isso a noite inteira. Vocês estão lembrados que nós falamos que todo o nosso corpo é regulado durante a noite? Então aqui, um sono normal, todo o nosso corpo é regulado aqui. Então a nossa pressão, a frequência cardíaca, a memória, o humor. Quem ronca e tem apneia, olha como que é o sono dessa pessoa. Totalmente fragmentada. Vai chegar de manhã, a pessoa vai acordar como se não tivesse dormido. A pessoa vai ficar extremamente cansada, a pessoa vai pegar um carro, pode pegar no sono dirigindo. A pessoa encosta no sofá já quer dormir e roncar. E ela começa a colocar a culpa tudo isso aonde? Não no sono, no trabalho. Estou trabalhando demais, estou cansado demais, está muito estressante, estou trabalhando muito. E não é. O sono é que vai deixar você em dia. E isso daqui pode começar a alterar várias coisas. Por exemplo, a pressão arterial. Está 12 por 8, chega no sono profundo, ela tem que cair. 10 por 6. Quem tem ronca e apneia, ela faz o inverso. A pessoa aumenta a pressão, então ela começa a ter pressão alta. Começa a ter 16 por 10, 20 por 10, 22 por 12. Já tive paciente que chegou a 22 por 12. E aí, a pessoa começa a desregular a parte cardiovascular. Então a pressão aumenta. Vamos supor que a pessoa está com 80 abatimentos por minuto. Chega no sono profundo, é para cair para 60? Quem tem ronca e apneia, ela sobe. Então a pessoa tem taquicardia. Isso vai acima de 100 batimentos por minuto. Isso também vai sobrecarregar o coração. Se nós juntarmos pressão alta com coração acelerado e com a falta de oxigênio, que ele vai precisar trabalhar muito, isso aumenta muito o risco cardiovascular para arritmia, infarto e derrame cerebral. Muitas pessoas morrem dormindo. Ah, teve morte súbita, morreu dormindo. Se você for ver o histórico dessas pessoas, muitas tinham ronca e apneia. Infartaram ou tiveram um infarto fulminante, ou tiveram um AVC, porque a pressão aumentou muito e tiveram uma morte súbita dormindo. Tem até uma pesquisa falando de pessoas que chegam às 5 horas da manhã no pronto-socorro infartando, foram levantar o histórico dessa pessoa, ela tem ronca e apneia. Então, ela sobrecarregou todo o sistema cardiovascular. Mas vamos em diante. Toda a parte de memória. Como o cérebro está preocupado em só receber oxigênio, ele não vai conseguir fazer todo o descanso cerebral. Então, a pessoa vai começar a ficar muito esquecida. Ela vai ficar, tudo ela acaba esquecendo. Ela vai ter uma memória muito ruim. Se a pessoa está numa fase de estudo, ela não vai conseguir estudar direito, não vai conseguir se concentrar e vai ter problema com a concentração e memória. O humor, se a pessoa não dorme bem, ela vai ficar extremamente irritada. E normalmente a gente fala, quando a pessoa está extremamente irritada, o que a gente fala? Ué, o que aconteceu? Você não dormiu bem? Por que a gente fala que não dormiu bem? Porque justamente isso, não dormir bem, deixa a pessoa extremamente irritada. E aí vai começar a alterar toda a parte metabólica, de colesterol, triglicérides, insulina. A pessoa tem risco de ter diabetes. A pessoa aumenta a produção de cortisol, tem risco maior para pressão alta, colesterol alto, triglicérides, tudo devido ao sono. Mesmo a pessoa tendo uma alimentação saudável e às vezes até fazendo exercício físico. Ela pode ter alteração graças ao sono. E para as mulheres ou para quem está em dieta querendo emagrecer, quem ronca e tem apneia, não vai produzir o que? A leptina, que é o hormônio da saciedade. Então a pessoa diminui esse hormônio, ou não produz esse hormônio. Então ela vai aumentar a sua fome. Por que acontece isso? Por que não é produzido esse hormônio? Porque o corpo entende que você está em perigo. Você não está dormindo bem, então você está em perigo. Se você está em perigo, como nós somos pré-históricos, ele vai falar, então armazena gordura. Como que vai armazenar gordura? Aumentando a sua fome, você fica extremamente com fome e com apetite para coisas extremamente calóricas e vai diminuir seu metabolismo. O que é o metabolismo? É o que o corpo gasta para pensar, para bater o coração, para respirar. Não é o exercício físico, tá? Então ele acaba diminuindo, colocando ele em modo de avião, vamos dizer, como se fosse o celular, para diminuir o consumo de energia e aumenta o depósito de energia com a fome e você vai ter muito mais fome. Então você pode perceber, se uma noite você não dormir bem, no dia seguinte você vai ter extrema, você vai ter muita fome, principalmente para doce, para gordura, para coisa extremamente calórica. Agora vamos para os nossos roncadores passivos, para quem dorme perto de quem ronca. A pessoa pode ter todo esse perigo, todos esses problemas que eu citei, só dormindo perto de quem ronca. Por que? Deixa eu explicar aqui para vocês. Vamos lá, eu coloquei as duas linhas. Em laranja é quem ronca e tem apneia, em verde é quem dorme perto de quem ronca. Então normalmente a pessoa que ronca, ela dorme, chega no sono superficial, começa a roncar e chega no sono profundo, começa, tem apneia, para de respirar. E ela superficializa o sono e volta, superficializa o sono e volta. A pessoa que ronca, ela não chega a acordar. Muitas vezes ela nem acredita que ela ronca. E aí a esposa ou a esposa vai ter que filmar e mostrar. Ela fala, nossa, nada a ver, eu estava cansado. Então a pessoa geralmente não tem consciência disso, porque ela não está vendo, né? É justificado isso. Mas é preciso levar em conta o que o parceiro está falando. Agora, em verde, está os roncadores passivos, quem dorme perto de quem ronca. Então a pessoa dorme, às vezes tem dificuldade para dormir, porque está escutando o barulho do parceiro. Então a pessoa dorme, chega no sono profundo, a pessoa que ronca começa a roncar, começa a fazer barulho, volta com o ronco ressuscitativo e a pessoa que está do lado acorda. Só que ela vai ter consciência. Quem roncou e tem apneia, ela fica no sono superficial, ela fica dormindo. Quem está perto, ela acorda. Se a pessoa vê o companheiro roncando e tendo apneia, é porque ela acordou. Se ela acordou, ela já está numa situação pior do que quem está roncando. E ela não vai voltar para o sono profundo imediatamente, igual quem ronca. Ela vai demorar para pegar no sono, porque ela vai continuar ouvindo o ronco, ela vai cutucar, vai chamar o marido ou a esposa, vai falar, você está engasgando, você está tendo problema, acorda. Então depois para ela voltar a pegar no sono, muitas pessoas nem pegam mais no sono e outras demoram para pegar no sono. E depois volta a acordar por causa do ronco e apneia. E demora para pegar no sono. Se formos considerar o sono em si, tirando a parte de oxigenação baixa, quem dorme perto de quem ronca tem uma qualidade de sono, às vezes pior do que quem ronca. Porque a pessoa acorda e demora para pegar no sono. E essa pessoa que é roncadora passiva, vai ter os mesmos problemas de quem ronca e tem apneia. Então ela pode aumentar a pressão arterial, frequência cardíaca, ter risco cardiovascular, memória vai começar ruim. E aí, aonde pega tudo isso é no humor. Então, quem dorme perto de quem ronca, vai ficar extremamente irritado, justificado fisiologicamente, porque acorda várias vezes. E quem ronca e tem apneia, geralmente já é estressado e vai acordar estressado. Então junta marido e mulher. Um ronca e o outro dorme perto de quem ronca. Os dois não dormiram bem, porque um tem ronca e apneia, é cutucado a noite inteira. O outro não dorme porque fica ouvindo barulho. De manhã, como que vai ser esse relacionamento? Vai ser gato e rato. A pessoa vai ter problemas conjugais. Com o passar do tempo, isso começa a desgastar a relação. E a intenção aqui é fazer vocês viverem melhor, em harmonia e ter uma vida de relacionamento muito bem. Pelo menos o sono estar adequado para os dois. Então precisamos consertar quem ronca e quem dorme perto de quem ronca, para ter uma vida melhor. E tem pesquisas falando que a pessoa pode diminuir a expectativa de vida em até 15 anos, só pelo fato de roncar e ter apneia. E quem também dorme perto de quem ronca, também tem os mesmos riscos. Então pessoal, é preciso cuidar, é preciso tratar. Ronca e apneia tem tratamento e existem várias causas. O que eu encontro muito as pessoas falando, ah doutor, eu tinha ronca e apneia, eu perei o nariz e aí eu não parei de roncar. Falar, tá, você resolveu só esse problema aqui. Inclusive, o ronco ele vem daqui até aqui. Então temos que considerar todos os problemas de ronca e apneia. Inclusive tem um vídeo nesse canal falando as causas de ronca e apneia, explicando esse gráfico e colocando a solução para cada um. Brevemente, só para vocês entenderem, ronca e apneia pode ser causado por aumento de amígdala. Então a amígdala pode ser grande, se ela fecha a garganta ela pode fazer a pessoa roncar. Pode ser um relaxamento excessivo do céu da boca. Então quando nós dormimos o corpo inteiro relaxa. Inclusive se você está sonhando que está correndo, você não sai correndo, porque o corpo desliga toda a musculatura. Menos o céu da boca, ele tem que ficar tensionado para o ar passar. Só que tem gente que tem falha nessa programação e ali ele relaxa e pode gerar o ronco. Então uma flacidez na garganta enquanto a pessoa dorme. Pode ser aumento de peso, então a pessoa ganha peso e isso não está relacionado à quantidade de peso. Tem pessoas que ganham 3 quilos e passam a roncar, tem outras pessoas depois de 30 quilos para passar a roncar. Mas o peso é um fator que tem que ser levado em consideração. Obstrução nasal, que aí tem diversas causas. Temos vídeos sobre desvio de septo, sobre sinusite. Então tem vários vídeos aí no canal falando sobre obstrução nasal. Que pode ser pólipo, desvio de septo, corneto nasal, adenoide, tumoração, pode levar ronco também. Pode ser aumento de adenoide, pode ser a região da garganta, pode ser o queixo quando ele é muito para trás, ele leva toda a base da língua para trás e trava a respiração, então é um problema ortodôntico. A maxila também se ela for para trás, ela leva todo o céu da boca para trás, pode fazer a pessoa roncar. Vocês estão vendo quanta coisa precisa ser avaliada? Precisa ser avaliada por quem sabe tratar a ronca e a pineia. Nem sempre é o CEPAP que é o tratamento. Às vezes você fala, ah, não quero aquele aparelho que põe, eu não quero isso. Então tem diversos tratamentos. Tem tratamento que é fácil fazer a pessoa parar de roncar. Tem tratamento que exige, porque às vezes a pessoa tem mais de um problema. Às vezes é a amígdala, às vezes é desvio, às vezes é o peso, é tudo junto. E nós não podemos focar só no peso, só no CEPAP, só na amígdala, porque senão vamos deixar falhas por aí. Então o conselho que eu dou para vocês, procurem ajuda. E para quem dorme perto de quem ronca, vale a pena o casal conversar. E no momento, enquanto não procurar ajuda, separar o quarto. É uma orientação muito válida. Para quem ronca, parar de ser cutucado e ficar irritado. E para quem está dormindo perto de quem ronca, conseguir ter uma noite reparadora. Vocês vão ter uma vida de casal muito melhor até vocês procurarem ajuda. Mas não deixem de procurar ajuda, porque isso diminui a expectativa de vida, isso mata e se não mata, alerja. Porque às vezes você pode infartar, ter derrame e ter vários problemas. Certo, pessoal? Curtam, compartilhem. E se você assistiu até aqui e não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Nosso canal está crescendo demais, tem muito conteúdo relevante para vocês. Ativa o sininho aqui. E se você achar que esse conteúdo foi relevante, compartilhe esse vídeo aqui em grupos familiares, de WhatsApp. Compartilhe para amigos. Mostre isso aqui para quem precisa ouvir esse vídeo. Certo, pessoal? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.